No vídeo de hoje, eu vim falar com vocês o que eu achei do segundo dia de provas do Enem 2022. E vou falar com vocês também porque eu tô revoltada com essa prova, gente. Tô revoltada com essa prova. Se você tá acostumado a acompanhar os meus vídeos aqui no canal, né, vocês sabem que eu fiz esse Enem aqui de bobeira, porque eu já entrei em medicina, né, eu já passei em medicina no federal. E como eu tava inscrita, né, passei no SISU 2, e como eu tava inscrita no Enem, eu fui lá fazer a prova e, gente, a minha perna tá doendo até agora, de tanto chute que eu dei. E o meu corpo também tá doendo muito da rasteira que eu levei, gente. Não tem outra forma de descrever pra eu levei uma rasteira dessa prova aqui, gente. Vocês sabem o que é começar a fazer a prova e ficar o tempo todo fazendo cálculo? Gente, eu não levantei pra beber água, eu não levantei pra ir no banheiro, eu não comi nada nessa prova, eu não abri um pacote de biscoito, eu não parei pra respirar, gente, eu não parei pra fazer nada, eu só fiquei resolvendo essa prova o tempo todo. Sabe a hora que eu terminei ela, gente? Sabe a hora que eu fui terminar essa prova, gente? Hora nenhuma, porque eu não consegui terminar ela. Fiquei três anos estudando aí, né, direto, vocês sabem, até conseguir passar em medicina na federal pelo Enem. E eu fiz muitas provas anteriores, né, muitas vezes, fiz várias provas anteriores, e, assim, apesar de eu não estar estudando aí desde, não sei, junho, né, eu tô parada desde esse tempo, porque eu passei, e aí depois eu não estudei mais conteúdo de Enem e não vi mais isso, eu me considerava, assim, eu gravei vídeos de revisão pra vocês, gente, eu ainda sei o conteúdo, sabe, essas coisas, assim, não se esquece totalmente, né. Eu sei o estilo de prova e matemática é uma coisa que eu gosto muito, mas, assim, gente, essa prova tava muito difícil, mesmo pra mim, né, que estudei, que tava habituada aí ao estilo do Enem, que estudei há muito tempo, né, essa prova aqui, ela tava muito atípica, gente. Essa prova aqui, ela tava a nível de, tu veste, de vestibular, assim, em camp. Sério, posso falar com vocês, essa prova aqui não é a prova do Enem. Não é, gente. Não tinha como fazer. Pra vocês terem uma ideia, né, eu começo, a minha estratégia é sempre começar a fazer a prova de natureza. Eu costumo matar, né, as questões teóricas de natureza, né, que eu considero aí mais ou menos fáceis. Geralmente que são as de biologia, né, as de física, teórica. Gente, eu abri a prova e cadê? Cadê as questões curtinhas, teóricas? Cadê? Não tem, gente. Não tem, não caiu. Ecologia no Enem. Não caiu, não caiu. Eu fiz aí um vídeo de revisão com vocês, né, sobre isso. Embora muita coisa eu tenha falado lá caiu, né, inclusive coisa de geografia aqui, né, na prova de natureza. Muitos assuntos que eu comentei lá caíram. Só que eles caíram de uma forma muito mais aprofundada, né, muito mais exigente. Se a pessoa não tava habituada ali com o conteúdo, não tinha como ela resolver, né, não tinha nenhuma questão de graça, nenhuma questão entregue, né, todas as questões exigiam aí da pessoa um nível, uma base de conhecimento, né, e também uma capacidade aí de interpretação e de leitura rápida, leitura dinâmica muito grande. Então, assim, eu comecei a fazer a prova de natureza e de cara, assim, passando pela prova, eu já vi que não teria essas questões que geralmente eu já consigo matar, né. E eu já fui preenchendo e quando eu terminei a prova de natureza, né, nessa leitura rápida que eu faço da prova, eu tinha preenchido, assim, o gabarito umas quatro questões só. Sabe que eu costumo matar umas quinze. E naquela hora eu já vi que eu tava diante de uma prova bem atípica, né, bem atípica do que o Enem costuma entregar. E aí eu percebendo isso, eu falei, bom, eu vou pra prova de matemática, eu vou deixar a natureza pra lá, porque é a prova de matemática que eu gosto de fazer, que eu prefiro fazer e... vou pelo menos me garantir, né, em alguma coisa. Mas aí comecei a fazer a prova de matemática e, gente, aí foi um buraco negro, foi um labirinto sem fim. Eu não parei de fazer conta a hora nenhuma, não tinha também questão entregue de matemática, né, aquelas questões muito fáceis, questões de projeção ortogonal e de figuras tridimensionais, né, gente, dificílimo, sabe, dificílimo. Essa pessoa não tava acostumada a fazer, assim, não tinha como, e mesmo pra mim tava acostumada, assim, gente, muito difícil, não tinha questão entregue nessa prova. Sabe aquelas questões, assim, muito fáceis? Ah, isso aqui tá muito fácil. Não tinha, gente. Eu não achei, não tinha questão entregue nessa prova. Caiu muito esfera, né, eu falei com vocês das formas da esfera, tá, caiu muito esfera, caiu cilindro, cone. Mas, assim, se a pessoa não estivesse lembrando da fórmula, não tinha como ela fazer. Outra coisa também que eu percebi, gente, que me deixou muito revoltada, né, eu fiz a prova, né, fiz todos os cálculos aqui, no caso de matemática, não tinha nenhuma questão de matemática que eu não conseguia fazer, né, eu fiz todas. Não tinha nenhum assunto aqui de matemática, né, que eu poderia falar, assim, que eu não sei fazer, né, eu resolvi todas as questões. O que poderia me levar, né, a achar que a prova estava fácil por eu ter conseguido fazer tudo, né, não teve uma questão, assim, que eu falei assim, ah, não sei fazer. O problema desse tipo de prova é que, como você acha que consegue fazer, você fica muito tempo nas questões, gente, porque, sim, essa prova de matemática estava muito trabalhosa. Ela não estava difícil, ela estava trabalhosa. E outro problema, gente, muita pegadinha, e eu caí em todas, todas as pegadinhas que eu podia cair, eu caí, gente. Depois, olhando aqui em casa, eu falei, meu Deus, eu caí em todas as pegadinhas, gente. Eu que me achava aí uma cobra criada em Enem, né, me fodi. Eu me ferrei, gente. Eu levei uma rasteira dessa prova. Estava muito difícil, estava muito trabalhosa, né, muita continha. Então, assim, várias, várias questões aqui que eu vi que eu fiquei um tempão fazendo para depois marcar errada. Várias questões que eu vi aqui que eu fiquei um tempão fazendo cálculo para escolher a alternativa errada ou para marcar no gabarito errado. Essa questão aqui, né, que eu já vi que vai ser anulada. Eu fiquei um tempão aqui, uma questão simples de função primeiro grau. Essa questão aqui da comissão fixa, né. Eu fiquei um tempão fazendo isso aqui. Gente, cadê a resposta? Não tem resposta disso. E fui, voltei. Gastei um tempão aqui nessa bosta para depois ver aí na internet que não tem a alternativa correta, sabe. Isso aqui é uma sacanagem, gente, sabe. Nossa, sério, eu estou revoltada com essa prova, gente. Eu estou muito revoltada. E outra coisa, né, geralmente eu recomendo vocês que não olhem o gabarito extraoficial, né. Mas como eu não estou mais na disputa, né, eu dei uma olhada e pelo nível dessa prova, né, está totalmente atípico. Eu dei uma olhada aí por alto nos gabaritos extraoficiais. E até eles estão dando divergência, gente. Ou seja, uma prova de exatas estar dando divergência, né, no gabarito, né, tem alguma coisa estranha aqui. O Enem, né, está para mudar em 2024, né, ele vai mudar o formato, o exame vai ficar alinhado com a BNCC, né, então vai vir aí com uma nova proposta. E eu realmente achei, né, que eles já começariam a deixar essa prova, né, num estilo, voltar com essa prova num estilo um pouco mais interpretativo, aí, com uma pegada um pouco mais interdisciplinar, né, que envolva aí do candidato outras habilidades. Mas o que eu observei nessa prova aqui, né, ao contrário de todas as provas do Enem que eu fiz anteriormente, é que eu estava em uma prova extremamente conteudista, né, prova de biologia, gente, muito difícil, muito difícil a prova de biologia, nenhuma questão dada, prova de química, dificílima, dificílima, gente, eu não lembrava de nada, eu não conseguia fazer nada, sério, dificílima. A pessoa que estava tomando conta ali, né, já falou seis horas, faltava, assim, meia hora para a prova e faltava muita questão para fazer, a natureza não tinha feito, porque eu fiquei na prova de matemática. Então, assim, eu saí chutando, gente, eu chutei muito só para preencher o gabarito, saí chutando, né, sem nem ler o enunciado, coisa que eu nunca fiz na minha vida, né, nem minha vida durante ensino fundamental, ensino médio, nunca fiz isso na minha vida, nunca fiz isso em nenhuma prova, tá, gente, de sair, assim, chutando sem nem ler o gabarito, de não ter tempo de fazer a prova a ponto de não poder, assim, nem ver a questão, nem ficar em dúvida entre um ou outra, aconteceu isso nessa prova, gente, eu tive que simplesmente, assim, ah, não dá nem tempo de ler, não dá tempo nem de analisar a questão, sabe, simplesmente fui marcando só para marcar qualquer coisa, e, assim, gente, provinha tensa, provinha tensa mesmo, eu não tenho muito, é, um jeito de ser, assim, de ficar reclamando das coisas, sabe, de ficar revoltada, e simplesmente, ah, não pode, assim, não dá, desse jeito não dá, mas, realmente, essa prova aqui, inep, viajou, que viagem, inep, sério, que viagem, não tem condição essa prova aqui, né, veio um estilo totalmente diferente, quem estava acostumado aí é só fazer questões, estudar com base em provas anteriores, se ferrou do mesmo jeito, né, não, não tinha como, né, o estilo estava totalmente diferente, e quando eu saí da prova, eu comentei isso com meu marido, né, eu fiquei triste, gente, sabe, eu até sonhei com isso, assim, eu me senti triste, eu estou triste, na verdade, porque, por mais que eu já tenha passado, eu me coloco no lugar de vocês, e vejo como é frustrante, né, você se preparar tanto, e depois se deparar com uma prova que você, sabe, se sente, assim, de mãos atadas, você se sentir impotente diante de uma prova, que você se preparou tanto, e sendo que você só quer uma vaga para estudar, sabe, eu acho muito injusto, assim, uma pessoa, eu comentei isso com meu marido, né, tinha gente muito mais velha lá na minha sala, sabe, tinha uma senhorinha lá fazendo, gente que, às vezes, né, quer uma oportunidade aí de ingressar no ensino superior, depois de uma vida aí muito sofrida, ver aí a oportunidade de ingresso no ensino superior como uma forma de mudar de vida, e, gente, não tem condição, eu fico imaginando assim, sabe aquelas pessoas que fazem para testar, vamos ver qual é? Gente, a pessoa vai zerar a prova, sério, eu acho que isso aqui vai ser um Enem que vai ter muita gente zerando a prova, acho que o número de acertos tende a baixar muito, consequentemente, a nota também tende a baixar muito, né, e vamos aguardar o gabarito oficial e também as notas e ver se isso vai concretizar, né, mas eu acho que vai sim, você vir aí observando um número cada vez maior, né, de nota de corte, principalmente para a medicina, durante esses três anos que eu ficava estudando, eu observava que eu estava sempre atrás, por exemplo, eu fazia uma nota, aí eu falava assim, ah, esse ano vai dar, porque do ano passado a nota de corte ficou nesse valor, e aí vinha a nota de corte aumentava, eu ficava de fora, sempre assim, até que no meu último ano, né, eu falei, não, eu vou me adiantar, eu não quero ficar atrás, eu vou tentar fazer o meu máximo mesmo, fazer muito além, porque se a nota de corte aumentar, né, eu estou ali na jogada ainda, e pelo que eu vejo, assim, para estudar para essa pegada de prova aqui, né, você vai ter que se preparar, né, por outros vestibulares, eu imagino que quem tenha mandado muito bem nessa prova aqui, são medalhistas que estão acostumados, assim, a fazer provas da UBMEP, sabe, por exemplo, eu treinei pelo Enseja e pelo Enem, mas eu não era acostumada a fazer provas da UBMEP, mas agora, por exemplo, se eu estivesse na disputa, já me colocaria aí para treinar com as provas da UBMEP, com as provas da FUVEST, com as provas da Unicamp, sabe, você precisa estar em um passo além, porque aí você se depara com questões um pouco mais simples e está de boa, mas você se depara também com questões trabalhosas, né, que exigem de você aí um nível de conhecimento tanto técnico quanto uma agilidade muito grande de prova, e você consegue fazer, porque é muito ruim essa sensação de impotência, né, de você se sentir preparado e chegar lá na prova e não conseguir entregar tudo o que você esperava. E aí meu marido falou, né, ah, não, é porque você está parada, você teve essa impressão porque você não estuda aí, né, você já desacostumou, já esqueceu, e tudo bem, gente, eu posso até ter desacostumado, esquecido, sim, né, perdi um pouco o ritmo, mas que essa prova estava diferente, estava. Então, eu falei, gente, essa prova está diferente, sim, tá, e eu achei muito revoltante, muita sacanagem essa prova, mas me conta, eu estou doida para saber, né, como que vocês foram, se vocês também tiveram essa impressão, né, mas independente do resultado, né, tenha certeza, tenha certeza que vocês deram o seu melhor, sabe, tenha isso em mente, poxa, eu fiz o melhor que eu pude, então, eu mesma, Mariana, né, mesmo já tendo passado, eu fui ali e entreguei, entreguei o melhor que eu pude, né, com certeza os meus acertos foram baixos, gente, sério, eu não tenho certeza de nada aqui nessa prova, né, com certeza os meus acertos foram baixos, e, claro que eu fico chateada, né, a gente fica, porque mesmo já tendo passado, é uma prova que eu, sabe, cheguei a quase me fechar, e com certeza os meus acertos foram baixos, gente, não tem como, mas, comenta aqui, coloca aqui nos comentários o que você achou, né, para a gente se ajudar mutuamente, e eu estou bem curiosa aí para saber como que vocês foram nessa prova. Se você gostou desse vídeo, ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like, tchau!